Bebê volta, essa daqui é o Pipoco do Brasil, viu gato? Tô perdendo o dia, a noite na balada Só enchendo a cara e fica nudinha, saca Liguei pros contatinhos só pra te esquecer Mas adivinha quem não conseguiu te esquecer Volta pra mim, bebê E volta, bebê, volta, bebê Se você não voltar, eu não paro de sofrer Volta, bebê, volta, bebê Se quiser me voltar, eu paro de sofrer Volta, bebê, volta, bebê Se você não voltar, eu não paro de sofrer Volta, bebê, volta, bebê Se quiser me voltar, eu paro de sofrer Tô perdendo o dia, a noite na balada Só enchendo a cara e brincando de casaca Liguei pros contadinhos só pra te esquecer Mas adivinha quem não conseguiu te esquecer Volta pra me beber E volta a beber, volta a beber Se você não voltar, eu não paro de sofrer Volta a beber, volta a beber Se quiser ver voltar, eu paro de sofrer Volta a beber, volta a beber Se você não voltar, eu não paro de sofrer Volta a beber, volta a beber Se quiser ver voltar, eu paro de sofrer Volta a beber, volta a beber Se você não voltar, eu não paro de sofrer Volta, bebê, volta, bebê Se resolver voltar, eu paro de sofrer Se resolver voltar, eu paro de sofrer Se resolver voltar, eu paro de sofrer